MULHER NOTA MIL Hoje eu vou postar o filme MULHER NOTA MIL, o clássico da sessão da tarde, em partes. Talvez seja tipo uma série. Hoje eu vou postar o primeiro e logo em seguida o segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto, até terminar o filme. Imagine a mulher dos seus sonhos. MULHER NOTA MIL. Vamos conferir. MULHER NOTAIL Isso é tão bonito. Eu sei, Gary. Olha ela. Você sabe o que eu queria fazer. Tomar banho com elas. E cair na night, baby. De cabeça. A gente tomava umas ervas, se enturmava, dançava, dançar. E aí dava um festão. Um festão pra valer. Todo mundo convidado. A mulherada chovendo. Todas essas gatas que você tá vendo aí, peladonas, brother. Gary. Aí eu ia me conhecer. Qual é? Ninguém gosta da gente. Ninguém. Por que você estraga a fantasia? Eu sei qual é a realidade. Não estraga a fantasia não, valeu? Tá. E aí, a gente detona, meu irmão. Fica popular. Arrebenta. Os garanhões aí. E quando a poeira começar a abaixar, essas duas gatas vão ficar total, completa e profundamente apaixonadas por nós, White. Saca só. Saca só. Aí! Saca só! Saca só! E aí, a gente sente muito... She's alive! Mulher Nota 1000 Imagine, it's my creation Is it real? It's my creation No hesitation No heart of gold Just flesh and blood I do not know I do not know From my heart and from my hand Why don't people understand my science? Ooh, it's science Distribuição Universal Versão Brasileira Audioport Chicago Essa é a ambição de toda uma vida Pra onde foram teus pais, cara? Cicinate Vão conhecer o cara com quem minha irmã quer casar A Chloe? Quem quer casar com a Chloe? Ah, é um estudante de veterinário Vê se não faz bagunça A empregada só vem na segunda Eu só não tô sacando uma coisa Como é que teus pais passaram a confiar em você? Eles nunca te deixam fazer nada O Chet vem da faculdade nesse final de semana Confio nele Ele tá no comando O Chet? Ah, no ferra, meu irmão Não dá pra acreditar, cara Você podia ter me contado isso antes de eu vir dormir aqui Você sabe como é que eu me sinto com o Chet, não sabe? Como é que você aguenta esse mal? Se eu não aguentar, ele enfia a mão em mim É um hábito que ele adquiriu no colégio militar Mas como é que tu aguenta esse cara, meu irmão? Ele é muito protetor, né? Beleza de relação E ainda tem pesadelos? Veja Não se preocupe Veja Sem sangue, sem danos Só alguns pontos Vamos, fixe os eletrodos Você vai ter muito medo antes da noite acabar A tempestade vai ser magnífica Todos os segredos elétricos do céu Já estamos prontos Não, Fritz? Vamos fazer um teste final Aperte os botões Veja, Fritz Eu descobri a grande fórmula de trazer vida ao mundo Veja agora Esse é o toque final Um cérebro, Fritz Pense nisso O cérebro de um homem morto Prestes a viver de novo num corpo que eu fiz Que eu criei Não é uma má ideia O quê? Veja a glória da criação Fazer uma garota Veja o poder da criação Fazer uma garota de verdade Veja Agora Como o Frankenstein É isso? Não Continua no próximo vídeo